O que não vai funcionar? Um mundo longe em cada vez Tu teve que respeitar a mim Foi eu que te dei Lá na cruz o calvário a tuas feridas Enfim, eu vou te lapidar Até que eu não vou tu ficar Pra quando eu te exaltar O teu nariz não te esquecer e querer empinar Se tu ficar a reclamar Dessa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando no deserto Só fica o porém pra você, ó Mais doce diz você E em qualquer momento tu me adorava Tem pista de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visito tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais que eu ira Tu me adora e eu expulso o seu Tu me adora e eu disfarço todo o laço Tu me adora e eu desfarço todo o laço Tu me adora e eu posto a tua família Tu me adora e eu desfarço todo o laço Tu me adora e eu desfarço todo o laço Tu me adora e eu desfarço todo o laço Pra tu ver o que eu vou fazer Mas se tu me se desfizer E em qualquer momento tu me adorar Um piscar de ônibus E esse vento vai passar Não tem pressão e nem depressão Que o Senhor te ajuda Palmo, nós estamos presos Palmo tá tudo dentro Sim, mas eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Nós estamos presos Por causa de uma libertação Sim, mas para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Sim, mas para de reclamar Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir este lugar Cantar o quê? Cantar o quê? Pregar o quê? Se você acha que o que eu vou E essa visão ele não pode vedar Com certeza lá no céu pode ir no forão Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos cantar Não é agora que vamos adorar Mas assim, tudo é pra mim Não é agora que vamos adorar E essa visão ele não pode ir no forão E essa visão ele não pode ter O chão acabou de perder O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu Todo arca olarını É um alguém que está ensinando O chão tremeu Vou adorar Eu vou adorar Eu me perdi Majestoso, mor chartoso, morreroso O torre meu chão tremeu O chão tremeu Eu vim Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Olá, eu me perdi Agora vamos adorar Vamos adorar E são, e intervenção, que segura o adorador E sabe ver essa plaza nessa noite? Não tem que fornecer com os dentes, hein? Waldo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo uma coisa bonita O chão prendeu As paredes se enrolando E todos os presos foram soltos Só que tem um porém, Paulo O imperador da Roma pode nos chamar E vai nos perguntar O que foi que fizemos pra sair daqui? Eu nasci A gente vai falar, Senhor Desceram na terra Ele é varão de terra O forte e majestuoso E todo o poderoso A ele é a honra E toda a exaltação Aqui o homem não brilha, só quem brilha é meu Ele é a paz e ele exalta O jeito que ele quer aqui pra ele te exaltar Você tem que perder E se continuar pensando Alguém vai te amar Ainda que ele mata Ainda que ele mata A vitória doceada Ele mata, ele corre Ainda que ele mata Ele mata, 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 ele mata Obrigado.